E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Agadosh, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal Dessa vez eu queria trazer para vocês mais um vídeo de GTA V Online, galera E esse vídeo que eu vou trazer para vocês hoje é para ajudar aquela galera que está iniciando no GTA V Online Galera, primeiramente, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos que vamos para mais um vídeo, fechou? Então vamos lá Bom galera, eu vou trazer um serviço para iniciante hoje Uma missãozinha muito fácil de fazer, muito boa Você pode repetir quantas vezes você quiser Sai daí, cara Você pode repetir quantas vezes você quiser e é muito de boa, beleza? Mas cara, se você tiver interesse em alguma coisa de GTA V Online ou quiser colocar dinheiro na sua própria conta WhatsApp na descrição Lembrando galera que esses serviços só são feitos em conta de PS4, PS5 e Xbox Beleza galera? E esse serviço é somente dinheiro na sua conta A gente coloca dinheiro na sua conta e também o pessoal vende conta já pronta galera Mas só com dinheiro Não tem esse negócio de colocar carro Não usamos o programa Civil Easy para fazer as contas É tudo pelo jogo mesmo Então é tudo 100% serviço seguro, beleza? Então vamos lá O que você vai fazer aqui? Apertar Start Vem gita online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vem emissões galera Aqui em emissões tem um serviço muito bom que você fazer Eu já até mostrei para o pessoal naqueles... Quando você vai fazer o desafio do Machado de Pedra Do Revolver da Marinha E do Revolver de Ação Dupla, né? Esse serviço que eu vou mostrar para vocês é o Pirando no Pi Que é muito bom de você fazer Vou procurar aqui Aqui galera Pirando no Pi é liberado a partir do Level 6 E você pode repetir quanto é vez que você quiser E você ganha uma grana muito boa, beleza? O inicial serviço Bom galera, carregou o serviço É muito importante você deixar dificuldade no modo difícil, tá vendo? Você coloca dificuldade difícil Confirma definições Se você for jogar sozinho Você pode apertar para jogar Senão você pode convidar seus amigos Aí você que sabe Eu vou fazer solo Que dá para você fazer solo bem de boa, beleza? Então é só apertar para jogar Bom galera, carregou o serviço Eu vou pegar essa Bat Eu vou ir de moto mesmo Não vou dar nenhum corte no vídeo para vocês verem Galera, lembrando a vocês Mais uma vez Fica em torno de 12 minutos Para poder você finalizar o serviço Fechou? Então vamos lá Bom galera Vamos lá Saindo aqui fora Aqui é bem simples É só tu marcar o local Se você não souber ir até lá Como eu já sei até lá galera Vou marcar só para marcar mesmo Mas vamos lá Vou passar por aqui Que vai ser mais rápido Cara, eu gosto de jogar muito Quando está chovendo Eu acho galera Que o GTA fica mais bonito Sei lá Eu gosto de jogar na chuva Cara É... Não sei porquê Mas eu gosto de jogar na chuva Isso aqui é bem fácil Galera Isso aqui é fácil Eu vou vir aqui Vou matar os carinha Isso aqui até com uma pistola Você consegue fazer Eu vou usar uma arma Como eu estou gravando o vídeo Galera Vai ficar um pouco Mais rápido o vídeo Entendeu? Para o vídeo não ficar tão longo Baixou a cabeça Fui? Matei quase todos Matei mais um ali Esperar que ele coloca a cabeça Para eu matar ele Está vindo outro ali Mata logo Aquilo Pensei com um tiro na cabeça mesmo Matar isso aqui também Isso aqui é rápido galera Isso aqui é facinho de fazer Moleza, moleza Se você morrer Não tem problema Você tem mais uma vida ainda Igual aconteceu Comigo aqui Eu quase morri O cara não morre Não é? Morreu Agora aqui galera É só pegar O pacotinho aqui Do Gerard Beleza Pegamos E aí É só a gente ir lá E entregar Eu vou pegar Minha batca mais rápido Galera Só lembrando a você Você tem que ficar Em torno de 12 minutos Para poder você Entregar o pacote Beleza Demora 12 minutos Depois você vai lá E entrega o pacote Eu vou entregar direto Porque eu já demorei Uns 12 minutos Até chegar aqui Então eu vou entregar direto Entendeu? Mas se você fazer rapidinho Assim você espera 12 minutos E depois você vai lá E entrega O pacote para o Gerard Eu vou entregar direto Eu vou entregar direto Não vou dar nenhum corte Para vocês verem E é bem de boa Tem problema nenhum Não tem dificuldade nenhuma Galera Isso aqui você pode repetir Quanta vez você quiser Por isso que eu gosto De trazer esse serviço Assim para a galera Que está iniciando Porque ajuda demais Entendeu? Por isso que eu gosto De trazer esse serviço Para a galera Que está começando No GTA Só para ajudar A galera Não por causa Que vai dar Aquela monte de dinheiro Não Fui mal aí E também é divertido Também é divertido Galera A gente fazer O serviço do jogo E não ficar pensando Só em dinheiro Como que a gente Vai jogar um jogo Só pensando em dinheiro A gente tem que se divertir Um pouco também Então por isso Que eu trago Esse serviço Para vocês E é um serviço Galera Que dá uma graninha Até boa Dá uma grana boa Para o cara Que está começando agora Não vai ficar rico De uma hora para a outra Mas já ajuda Beleza Chegamos aqui Vamos entregar O pacote para o Gerald Prontinho Missão concluída Ganhamos 18.360 Galera Uma graninha muito boa Uma graninha muito boa Para quem está iniciando Recomendo demais Eu estava vendo Que estava gravando Estava gravando Muito bom Se você quiser repetir Você pode repetir Galera Então galera O vídeo era esse Se gostou Deixa aquele like Se não for inscrito Não esquece de se inscrever Lembrando vocês Que aqui tem mais um vídeo Para você assistir Tem o logo do nosso canal Aqui desse lado Se você quiser se inscrever No canal É só dar um clique No logo do nosso canal E até o próximo Um abraço Valeu E falou galera Até mais Valeu Até a próxima Tchau